Esse 290 aqui é o mais, tô mais admirado aí no meu canal aqui ó, vou ser bem conservado hein. Aqui diretamente os 6 cantinhos, tá aqui tirando a caseira ali ó, bora, bora a buzina, 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 bora. Vou deixar a buzina agora hein. Segurou tanto é uma buzina. Valeu, valeu, valeu.